O mundo do Estado se tira a um revivalismo das doces e também dos doces. Voltaram-os falbiers às vitrines, as deliciosas pirâmides e também os satélites, que é como as jesuítas, só que são redondos e até em três pinhos chaveiros, que são amêndoas. Agora lá está, o que não sabíamos é a essência de uma banda que é parecida com as doces. Vestem-se como as doces, fazem ginástica rítmica como as doces, mas não são as doces, são as tévia, bem-vindas. Muito obrigada, Mário Graça. Como disseram os talibãs quando entraram em Cabul, o prazer em estar aqui é todo nosso. É verdade, graças a Deus. Sim, senhora. Agora, vamos explicar lá para casa. As tévia tiveram uma carreira em paralelo invertido com as doces. As doces foram de Itália e vocês eram dali para aqui. Ou seja, elas subiram na outra estrada do êxito e vocês ficaram mais ou menos paradas numa daquelas bancas à beira da estrada que vendem cebolas. Quer dizer, sim, pode ser mais ou menos. Mais ou menos isso, não é? Tivemos, sei lá, nas festas dos Vindimas, num ou outro casamento, ou batizado. E batizados, bem lindo, não é? É bem lindo. Cantar para batizados. Ai, ai, senhor. Sim, senhor, podem-me dar mais diferenças entre as doces e você, as tévia? Por exemplo, as doces tinha uma canção que era o Era Bom Mas Acabou-se. E nós preferimos uma abordagem mais a ver com a alma portuguesa e chamámos nem o pai morre, nem a gente almoça. Ah, muito bonito, muito bonito. Podem-se identificar-se dos nossos ouvintes, cada uma de Pérsia e... Posso começar eu? Olá, eu sou a Alina Coelho, canto na Estévia desde os tempos do Paleolítico, da Pedra Lascada. Olha, desde os tempos do governo do Cavaco Silva. Ah, que saudade. Saudoso, que vaco, que vaco. Volta cá abaixo outra vez. Eu sou a Teresa Pastel, estou inscrita nas finanças como cantora da Estévia e faço demonstrações de robôs de cozinha ao domicílio. Ui, vamos ter que falar. Agora sou eu. Olá, eu sou a Laura Diego. Devem reconhecer a minha voz dos dós de peito da Estévia e do Boletim de Trânsito, todas as manhãs, na Rádio Escuteiros da Gandra FM. Um abraço para a Gandra. Um abraço para a Gandra. E a minha querida. E eu, para não destoar, também canto na Estévia. Sou influencer no citante mundo do jejum intermitente e chamo-me Fátima Paidinha. Ah, Paidinha. E a minha querida, se me permite, como o seu nome é um bocadinho arrozado, vou só tentá-la por Paidinha, pode ser. Eu preferia Fá. Olha, porque eu gostava tanto do nome Paidinha. Mas seja, Fá. Bom, está na hora do Tribunal dos Artistas. Uh! Tritititititit tribunal dos artistas com Mário Graça. Hoje, compartilhe-me da Tassforce, Fá na remulações de casas de banho, do IDR ao Bolívar. Letícia, que é uma ouvinte de Madrid, reina da Zerzuela e do Salero, e que esteve há pouco tempo entre nós para uma atuação na zona de pedroços a quer saber, é verdade que quisesteis separar-vos diz que leu-lhe o olá, espanhola sim, é verdade só que eu vou explicar o contexto foi há muito tempo, as doces tentaram separar-se mas lá está nós quisemos fazer a mesma coisa porque no fundo também achámos, como se diz agora que dava canal dava canal as placas tectónicas da África e da América separaram-se antes separou-se o gocho e até e nós queríamos sobreviver também tínhamos que lhe esperar ou então ainda acabávamos como os Rolling Stones a jogar à sueca e a queixarem-se do preço dos remédios num estádio para 80 mil pessoas ainda bem que falou aí nos Rolling Stones queria só mandar um lindo abraço para a família lutar do seu baterista Charlie Brown o que diriam a Stébia fazer como o João Rendeiro e também desaparecer para um país que tivesse a cor de extradição com Portugal ai pá, ó Mário, olha nem que fosse permuzindo mas depois o Ministério Público fez-me uma perícia e descobri que eu não sou loura natural sim, nós tivemos que continuar juntos desculpa Mário, eu cumpri pena de prisão segundo a qualificada em tiro o Mário lembra-se da música das doze que era o Fora da Lei a gente cantávamos essa canção lá na prisão às guardas-prisionais muito bem, está bem a Clara de Sousa, vencedora do Globo do Ouro para as milhares farófias a pergunta qual é a diferença principal entre as doces e a Stébia? respondo eu respondo eu nós somos mais alternativas pá sim, mas alternativas como? não, nem somos nós, dizemos São os empresários são os empresários dizem ninguém quis vir cantar aqui às festas da aldeia tivemos que contratar vocês a Stébia não houve alternativa ah, está bem visto está bem ai, tantas vezes que há vezes isto a Stébia